Olá, estudantes! Aqui é o professor Italo para mais uma aula de inglês hoje, nossa 27ª aula. Vamos continuar o capítulo 6. Então já preparem aí o lápis de vocês, vocês irão responder no livro. Por isso, aumentem o volume do fone de ouvido de vocês ou se vocês estiverem na TV, aumentem o volume da TV para vocês poderem escutar a explicação de hoje, que está pesada, está difícil. Lembra que eu falei sobre preposição na aula passada? Exatamente, então vai ter muita coisa aqui para se prestar atenção, tá? Está ficando difícil, gente, está ficando difícil. Vamos começar a aula de hoje da página 56, que temos aí o áudio files. Áudio files. Então temos aí o primeiro... Na verdade, na página 56 tem uma imagem grande, então com certeza o assunto vai ser direcionado a esse mapa. Não necessariamente sobre ele, mas tem relação, tá? Nessa imagem nós estamos vendo um mapa aí, né? Tem uma direção ali que é... Como é que é? O que é? Do River Park até o Five Leaves ou ao contrário? Não sei ainda, vamos saber direito juntos, ok? Mas aí na primeira questão temos a seguinte situação aí. Tem uma pergunta... How would you get directions to a place you don't know? Como você pega... Como é que você pega a indicação... Como é que é? Como você... É, né? Como você descobre, né? A ideia de você pegar, de descobrir, de saber a direção de um lugar que você não sabe. Como é que você faz para saber a direção de um local que você não sabe? Primeira opção... Ask for directions... No caso, pergunte sobre a direção de alguém que você vê na rua, né? You'll see on the street. Just follow intuition... Ah, tá. Just follow intuition and try to find the place. Tá um pouco apagada a impressão minha. Ali tá bacana. Acho que é só minha tela aqui. Ok. Acho que agora tá melhor. Na verdade, meu... Minha vista tá bem embaçada. Just follow intuition and try to find the place. Apenas siga a intuição. Intuição é aquela coisa que vem aqui na tua cabeça, assim, do nada. E você acha... Hum, eu acho que a direção deve ser pra ali. And try to find the place. Tenta aí encontrar o local. Isso aí super... Super errado. Use a paper map to find the location. Usar um mapa de papel pra encontrar o local. Use GPS apps on your cell phone. Utilizar um aplicativo de GPS no celular. Look for directions on the computer and print them. Procurar a direção do computador, né? No Google e depois imprimir. Assim, sem mais a gente pode pedir direção, né? E a gente pode usar, no caso... Pode usar o mapa? Cadê? O mapa de papel? Aqui. Pode usar também. É possível. Ou, no caso, pode usar um GPS. Né? Esses três aí tá apto pra gente. Pra quem tem celular, é mais fácil usar um aplicativo, né? O Google Map ou o Map do iPhone é mais fácil de encontrar, né? Mas essas aí são as maneiras de se utilizar pra encontrar o local correto. Intuition. Utilizar a intuição não é muito bom. E tu vai no computador pra imprimir. Depois que tu vai lá no local, vai demorar muito, né? Melhor sair perguntando do pessoal. Second. Complete the directions on the map with the word you hear. Então, temos aqui um áudio. Esse áudio tá falando sobre justamente esse percurso aí que tá no mapa. E aí, eu quero que vocês prestem atenção. Olha aí pro mapa aqui, ó. Olha aqui pro... Pra... Pra esse itinerário, pra essa rota. E tentem observar o que que tá acontecendo. Eu quero que vocês me digam. Se eles estão saindo do parque pra ir pro local. Ou se eles estão indo do local pro parque. Beleza? Me digam aí o que que vocês acham. Tá bom? Head southeast toward Kent Avenue. Continue on North 9th Street. Turn left on Wythe Avenue. Turn right on... Opa. O que aconteceu? Tá certo isso? É. Desculpa, desculpa. Tá certo? Só não me encontrei aqui no mapa. Voltando. 3, 2, 1. De novo, hein? Head southeast toward Kent Avenue. Continue on North 9th Street. Turn left on Wythe Avenue. Turn right on North 14th Street. Turn left on Nassau Avenue. Turn left on Lorimer Street. Destination will be on the right. Ok. Como é que eu me confundi com o mapa? Deixa eu ver se eu entendo aqui o que está acontecendo. Albert Street Quay. Ok. Head south toward Kent. Pelo amor de Deus. Cadê a rua Kent? Não estou encontrando no mapa. Esse mapa está meio estranho, não está não? Five Leaves. Vamos escutar novamente o que vocês conseguem entender aí, ó. Head south east toward Kent Avenue. O que que ele disse? O que que ela disse? Toward Kent? Esse head's southest toward Kent. É tipo, esse head, é tipo, vai na direção da tua cabeça. Vai pra frente. Vai pra frente. Go ahead. Vai pra frente. É por isso que ele fala head. Não é cabeça, não. É a direção. A direção da cabeça, ali adiante, né? South east é sudoeste? Sudoeste? Sudeste? Sudoeste. Sudoeste. É o contrário do sudeste, né? Toward Kent. Esse toward é também na mesma ideia de seguindo o caminho de Kent. Kent o quê? Ele diz... Ah, achei. Cadê? 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 Meu mouse. Ok, cadê? Kent Avenue. Por que eu não vi isso? Pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Avenida Avenue. Avenida Kent, desculpa. Então, é meio que a gente vai sair do Easter River, não é não? Caminha pra Avenida Kent. Chegou na Avenida Kent. O que que ele diz? Avenue. Turn right on North 14th Street. Ok. Não, não consegui. 9th Street. De novo. Feast toward Kent Avenue. Ó, foi pra Avenida Kent. Continue on North 9th Street. Continue. Continue. Ela diz continue, né? Continue. Continue. Continue on N 9th Street. N 9th Street. Olha aí, você tem que... Sabe por que ela tá dizendo assim? O nome das ruas, por detalhe? E pra gente é difícil? Porque lá tem placa. E lá, quando quebra a placa, quando acontece alguma coisa com a placa, eles trocam na hora. Aqui, infelizmente, nem toda rua tem placa e principalmente nos bairros, né? É mais na... É mais na... Eu digo assim, nos bairros pra dentro, né? Porque nos bairros pra fora, no caso, desculpa. Bairros principais, tipo centro, cachoeirinha, cidade nova, as vias principais tem. Mas as vias internas, não tem. Então, fica meio difícil a gente saber dos locais assim, né? Então, aqui também parece ser um pouco principal, né? Tem muita coisa aí. Tem dois parques. Tem vários locais aí de estabelecimento, então por isso que deve ter o nome na... Deve ter o nome na rua, né? A placa. Aí, ele vem aqui na 9th Street. N... N9th Street. A... Nona Rua N. Pelo amor de Deus. Continuando. Turn left on wide avenue. O que vocês escutaram aí? Turn. Turn é vire. Vire left esquerda. Opa, não dá aqui não. Turn left on wide avenue. Avenue, que é justamente essa via aqui, ó. Então, a gente tá saindo do Easter River pro Five Leaves, né? Left, lembrando que o Left aqui, em relação a quem tá andando, é isso aqui, ó. Left, tá? Se fosse pro outro lado, seria Right. Se fosse direita, seria Right. Tudo bem? On Nassau Avenue. Opa, desculpa, passei aqui sem querer. Right on North 14th Street. Turn left on Nassau Avenue. De novo. Street. Turn left on Wide Avenue. Wide Avenue. Turn right on North 14th Street. Olha aí, cara, eu não tava prestando atenção. Esse N que ela tá falando é North, é Norte. Vire à direita, na décima, na, na, em direção ao Norte, da, décima quarta. Opa, desculpa, de novo isso, não era pra falar. Fazer? Décima quarta. Street. Cara. Ok. Eu vou levar em consideração o seguinte. Que provavelmente esse mapa, ele tá direcionado dessa seguinte maneira aqui, ó. Pra cá, pra cá, pra cima, é o Norte. E pra cá, pra baixo, é o Sul. Então, ela tá se direcionando dessa maneira aí, ó. É... Por isso que é aqui, ó, sempre Norte. Aí, desce. Quando desceu aqui, ela falou Nine Street? Não, não falou. Falou Norte. Hum... O que que eles estão fazendo com esse negócio, né? Por que ela diz Norte? Será que todas as ruas aqui são chamadas de Norte? Estranho, né? Peraí, uma coisa, agora se procurar. Todas as ruas aí são chamadas de Norte. Não, volta aí, porque eu não tô indo... Turn left on Wythe Avenue. Turn right on North 14th Street. North 14th Street. Dobre a direita. Aqui, ó. A North 14th Street. Dobre a direita aqui, ó. Direita. Continuando. Turn left on Nassau Avenue. Turn left. Aqui, ó. Left. Turn left. Turn left on Lorimer Street. Destination will be on the right. O destino vai tá à direita. Nossa, isso aí foi complicado. Então, aqui, ó. O que que a gente já viu? Além das expressões Head, Toward, Siga em Frente, Avenue, Avenida, Continue, Continue. Street vai tá aqui atrás também, ó. Quer dizer, aqui na frente. Street é rua. Turn é vire. Aí tem turn left, que é a esquerda. Turn right. Cadê o turn right? Tá aqui o turn right. Direita. Destino vai tá à direita. Destination will be on the right. É bem legal fazer isso aqui na cidade de Manaus com o Google em inglês. É bem, bem interessante. O que aconteceu? Ok. Vamos lá. Passamos aqui. Vamos para a próxima página? É isso? Ah, tem a terceira questão, que é para você desenhar o mapa com o passo da pessoa que fez o destino. Draw on the map. Ah, tá. Porque aí no mapa de vocês não tem, né, esse rosa aqui, né? Então é para vocês desenharem esse caminho aí no mapa de vocês, tá? Desenha aí. Dá o pause, desenha. E vamos continuar. Agora nós temos aqui uma outra situação. Um outro caminho aí que aconteceu. Vamos escutar aí esse destino. Excuse me. How do I get to the New Zealand Maritime Museum? Go on Fort Street and turn right on Queen Street. Walk for a hundred meters and turn left on Custom Street. Then turn right on Albert Street. At the end, turn left on Key Street. Continue to Tawero Bridge. The New Zealand Maritime Museum is on the right. Thank you. New Zealand Maritime Museum. Parece até um trava-palavra, né? Trava-lingua. Em cima, ó. Esse aqui é o ponto B. O ponto A tá aqui, ó. Já podem aí desenhar o mapa, né? Já sabe que é para desenhar, né? Essa conversa é difícil e pior ainda quando não se tem um texto. Então eu vou aqui dizer, prestem atenção na história. Excuse me. How do I get to the New Zealand Maritime Museum? Pelo amor de Deus. Excuse me. Com licença. Aí ele diz, how do I get to the... Olha aí, ó. De novo. Excuse me. How do I get to the New Zealand Maritime Museum? How do I get to the New Zealand? Como é que eu faço pra chegar lá? Como é que eu consigo chegar lá, né? Qual é a direção para o New Zealand Maritime Museum? Maritime Museum. Maritime. Maritime? Get to the New Zealand Maritime Museum. Go on... Get to the New Zealand Maritime Museum. Maritime... Go on Fort Street and... Aí ela já vai dizer a direção, gente. Então presta atenção aqui, ó. Go on Fort Street. Olha aí, ó. Go on Fort Street. Aqui, ó. And turn right on Queen Street. Turn right. Olha, ó. O right é pra cá, tá? Turn right. Queen Street. Tá escrito bem aqui, ó. Queen, Queen Street. Walk for a hundred meters. Pô. Aí ela vai dizer que é pra andar quatrocentos metros. Como é que eu vou saber como é que é quatrocentos metros, bicho? É melhor falar que na próxima rua... Ai, ai, ai. Porque é complicado. E turn left on Custom Street. Olha aí, ó. Então era só falar. Chegou na Custom Street. Provavelmente deve ter uma placa aqui na esquina. Turn left. Isso aqui ele tá fazendo a pé, né? Then turn right on Albert Street. Olha, ó. Então... Vire à direita na rua do Albert. At the end, turn left on Key Street. No final da rua, vire à esquerda na Key. Key Street. Ela fala aqui. Não é Queen, não. Turn left on Key Street. Key Street. Olha aqui como é que... Um monte de letra e ela só fala aqui. Na rua do Key. Na rua Key. Continue to Tawero Bridge. The New Zealand Maritime Museum is on the right. Thank you. Tá na direita. Maritime Museum. Que vontade de espirrar agora. Eu tô falando... Falando muito. Ok. E aí vem a primeira questão. Vamos lá. Número 1. This is an Elkland Seat Map. É o mapa da cidade de Elkland. Tá no Google Map. Pô, tem aí a localização difícil de encontrar, hein? Mas não fala qual é a cidade. Cidade de Elkland. Tudo bem. Cidade de Elkland. Vamos... Vamos acreditar. Na Nova Zelândia. New Zealand. Someone is staying at the Nomad's Outland. Dá pra saber que tem alguém em Outland. Dá pra saber isso? Nomad's Outland Backpackers Hostel. Ah, tá aqui ele diz, ó. Hostel. And is asking for direction. Então tem alguém lá no hotel Nomad's Outland. E tá pedindo direção para o Museu Marítimo. Listen to the dialogue. Escute o diálogo, que foi aquele que a gente já escutou. E aí a letra é... Excuse me, how do I get to the New Zealand Maritime Museum? Aí temos aqui as expressões, ó. Preste atenção nas expressões que ela disse. Ela continua aqui, né? Go on 4th Street and turn right on Queen Street. Walk for 100 meters. Ela falou... Acho que ela falou 400 metros. And turn left on Custom Street. Then turn right on the Albert Street. At the end turn left on Key Street. Continue to the Wero Bridge. A ponte, é chegando a ponte. A ponte, é chegando a ponte. The New Zealand Maritime Museum is on the right. Thank you. Aí o que que o livro quer? Aqui era pra ser você e um amigo da sua sala, né? Iam fazer mais ou menos aí o papel do turista e do... Da pessoa que mora na cidade e vocês iam meio que dar a direção. A intenção era, no mapa, vocês ficarem dando localização, ponto A e ponto B. Pra ver se vocês conseguem chegar no local, tá? Mas aí a gente já fica com esse diálogo aqui mesmo, tá bom? Que já foi uma prática e tanto. Como se diz a direção. Qualquer coisa, vocês podem estar voltando esse vídeo pra ver a tradução desse diálogo pra melhor explicação. Pra melhor vocês entenderem. Tanto essa segunda questão, como o log2, que também vai... Seria... Seria na verdade não, dá pra fazer? É... Na verdade, vamos pular esse log. O log é bem complicado de fazer porque era bom fazer em sala de aula, tá? Tá? Que medo. Language Arena. Temos aí... A gramática do capítulo. 20 minutos já, gente. 20 minutos. Relaxa. O que que o livro tá... Deixando em negrito aqui em evidência. There is, there are. Isso aí, there is, there are, é pra existência. Quando eu quero falar que existe alguma coisa, eu falo there is, pra singular. There are no plural. In Easter River State Park, there is a food festival during the entire summer. Lá no parque do Easter River, existe um festival de comida durante o verão todo. Olha, o existe, acontece. É o sentido de que existe, de que acontece. There are many trains to Manhattan all day long. Existem vários trens, tem vários trens para Manhattan o dia todo. Is there a better neighborhood in New York to invest or to live? Existe algum, alguma vizinhança em Nova York? Existe alguma vizinhança melhor? Espera aí, tá? Em português tá difícil de interpretar. Existe uma vizinhança em Nova York melhor pra investir ou pra viver? Tá vendo que esse better aqui, ele na verdade em português ele vai tá aqui pra fazer sentido. Se a gente colocar antes não faz sentido, né? Mas o foco é aqui, ó, pergunta. Is there? Olha aí, ó. There. E o verbo to be? Is there. E o verbo to be are? Mas quando é pergunta, a gente meio que muda a posição, né? A gente inverte. There is, aí inverte e vira. Is there? E o negativo? No, there isn't. There is not, ou no, there are not. Letra A. The verb inbound express. O que que o verbo em negrito expressa? Existência ou possessão? Existência. Possessão é porque o brasileiro ele costuma a confundir muito esse there is, there are pra tem, no caso, de haver em português. E, na verdade, é o tem de existir. E se vocês pararem pra pensar, tem essa diferença. Eu, tem, tem, tem trens pra manrar o dia todo. Tem de existir. Eu tenho um trem. Tem de ter de possuir. Essa é a diferença, ok? Letra B. The verb inbound. Do not admit subject. Não admite subject. Requires the presence of the subject. Exige a presença de um subject. Seria um sujeito. Essa é a resposta. Não admite um sujeito. Porque ele realmente está querendo dizer que tem um sujeito. Mas não necessariamente que precisa ser dito. Por exemplo, aqui, ó. Na verdade, ele não precisa. Porque ele é um... Como é que eu diria que... Como é que é esse verbo? Tem uma expressão na gramática que é como se ele não precisasse... Eu acho que é... Verbo transitivo direto. Não precisa de complemento. Só existe. Pronto. Acabou. A letra C. The verb is bound. The verb inbound. Are used only in the singular form. O verbo em negrito é usado apenas na forma no singular. Can be used in the singular and plural. Pode ser usado no plural e no singular. Tem aqui, ó. There is singular. There are plural. E não dá pra fazer a pergunta dele, tá bom? E dá pra fazer a negativa, lembrando. Tudo isso aí de novo. Tá aqui, ó. Afirmativa. There is, there are. Interrogativa. Is there, are there. Lembrando que tem que ter o sinal de interrogação no final. E a negativa. There isn't, there aren't. Tá bom? Anotem só isso aí. Isso aí com certeza vai cair na prova. De toda... Com toda certeza. Is there a library? Yes, there is. Isso aqui são as respostas curtas, né? Como é que é? Qual a diferença da resposta curta ou pra resposta longa? Na resposta longa, a gente repete toda a pergunta aqui, ó. A pergunta é Is there a library? Ou, no caso aqui, ó. Is there a hotel here? No, there isn't a hotel here. Ou você só pode dizer No, there isn't. Não tem problema. Vai fazer sentido da mesma maneira, tá? Então, a forma longa e a forma curta. Essa é a diferença, ok? Ok. Ok. Ah, olha aqui, ó. Ele... O livro tá dizendo aqui que pode colocar a contração no singular. Ao invés de ser... Aqui, ó. Ao invés de ser there is, pode ser there is. Apostle-se. Essas contrações, elas acontecem muito mais na pronúncia. Por quê? Porque a gente fala rápido. Se você ficar repetindo there is, there is, there is, there is, there is, muito rápido, por bastante tempo, você vai chegar, vai ficar cansado e você vai começar a juntar. There is, there is, there is, there is, there is, there is. E aí, é assim que acontece a contração. Tá bom? O vídeo já tá ficando um pouco pesado. E essa terceira aqui é um pouco complicada de responder. Dessa segunda, vamos pular pra terceira. Que é mais fácil, mais fácil de entender. Tá? Que é justamente de colocar a frase na ordem. Mas eu acho melhor. Já sabemos o seguinte. Presta atenção. É pergunta. Então vai começar com o verbo. Ih, rapaz, nada pra ti agora não. O cara. Outra coisa. Olha aqui, ó. Aqui é o verbo. Na negativa. Tá aqui o verbo. Pra começar a pergunta. Olha o there. E o... Cadê o verbo? Tá aqui o verbo. Olha o there aqui, ó. Olha o verbo. E cadê o there? Cadê o there? Tá aqui o there. Só com vocês procurando as palavras principais que o livro quer que vocês lembrem, que vocês pratiquem, já dá pra começar aí ao fazer tudo, ó. Entendeu? Aí o complemento é seguindo a estrutura lá que tem naquele diálogo do mapa. O nome da rua. O nome primeiro e depois street. Por exemplo, aí na letra A vai ficar. Are there any furniture store on second street? Ah, isso aí é meio complicado, né? Uma loja de móveis. Existe alguma loja de móveis? Esse N aqui é sacanagem do livro. Esse N aqui é um pouco avançado pra aparecer aqui agora. Are there any furniture street? Alguma loja de móveis na rua... Na rua número 2? Na rua... Na rua... Na segunda rua. Letra B. Afirmativa. There is a big part in the neighborhood. Será? There is a big part in the neighborhood. Essa parte aí de organizar tá bem difícil mesmo, tá? Mas o importante é vocês lembrarem do começo, tá? Lembrando do começo, aí já fica mais fácil de tentar organizar o ref. Na negativa. There isn't a library in Manitau. Letra D. Pergunta. Is there a restaurant on Sunset Boulevard? Letra E. There are delicious sandwiches in the bakery. Quarta questão. Bem pessoal. Vocês vão dizer... Responder perguntas sobre a sua vizinhança aí, no caso aí perto da sua casa. Tem restaurante? Se tiver. Yes, there is a restaurant. Se não tiver. No, there isn't a restaurant. Letra B. Are there museums? Tem museu? Tem instituto cultural? Yes, there is. Ou no... No caso é... Yes, there are. No, there aren't. Letra C. Is there a snack bar? Tem bar que venda lanche. Yes, there is. No, there isn't. Letra D. Are there green space? Tem espaço verde? Yes, there are. No, there aren't. E a letra E. Is there a shopping mall? Yes, there is. No, there isn't a shopping mall. Tudo bem? Vamos pular esse log, porque é pra fazer com parceiro. Muito complicado fazer assim, à distância, tá bom? Vamos deixar ele pra lá. E a nossa unidade acabou por aqui. Dúvidas, perguntas, sugestões, podem mandar o e-mail que é mais fácil de responder, mais fácil do que o... o... portal SAIS ou comentários do Google, do YouTube, eu quase não vejo, tá? Então, mandem o e-mail que é mais fácil, tudo bem? No mais, somente isso que eu tenho pra falar. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye.